A feira tá sem manhã Aqui dá pra te ouvir É aqui Eu sinto a moda Sinto a moda Sinto a moda Sinto a moda Sinto이나 E necessidade de contar Showaber em feio A longa volta Tenta pra tentar vestir Toda a minha re Meio Houani 오zi Os ojo e o batom e o esmalte O meu amor já é tão difícil, ninguém sabe que a boca tem muita coisa Se a terra é feita e se quiser Se a gente quiser contar Se a gente quiser matar, a gente quer que está Colar pra te emendar Na terra é assim, não tem pé Se a gente quiser matar Se a gente quiser contar Colar pra te emendar Tipo na parede, tô um simples amor Eu sinto na maté, eu sinto na maté Sinto pra cá de grande necessidade de dançar Eu sou o axéu, o pacote, o rock Vai ter que esperar pra ver O peito estrangeiro é o som que vai rolar Bate o método, se é bem na estante Agora você vai continuar Amar o som pra lá na césar Melhor dançar agora do que passar Eu sinto na maté, eu sinto na maté O peito estrangeiro é o seguinte Vai ter que esperar pra ver A carne, a carne, a carne Quando você vai acabar com o sangue Eu sinto na maté, eu sinto na maté O peito estrangeiro é o seu Quinto é o seu Vamo chegando, vamo chegando, vamo chegando Requeza, essa tua peça não mota Tare mais minha esmada, tare mais caraca Aproveite, a projeção O juro é o caralho, não é necessidade Tanto ser reúne, a onda do norte Hoje eu te morre, nós vamos confiar É hoje, hoje, te dando um dia Que ação é um lixo Vizinho da violência do passado Pra mim não é que algo que te estrague Mas antes de casar, não vai vir, não A briga da senhora joga, é o seguinte O jogo da verde, joga, joga A briga da senhora joga, joga A briga da senhora joga, dei, não vai vir, não vai vir A briga da senhora joga, é o seguinte O velho é que eu vejo o meu próximo A briga da senhora é convencional Aí, a confiança mais de um que você Caso não favela, não se pode não encontrar Já não conseguem, vocês entendem Cês, é uma cabeça pra perjuçar Mas eles não são as convenções Cês, é uma cabeça pra perjuçar Mas não conseguem, vocês entendem Cês, é uma cabeça pra perjuçar E se só um jovem lá me enxerga você vai achar Não tiver dinheiro pra comprar Mas foi que eu vou lá em seu praia Não tem dinheiro pra comprar Hoje eu vou voltar pra beira A beira tá sem lã Hoje eu vou voltar pra beira E percebe que a gente vai Arraga 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 Que é o meu filho, meu sábio, um dia a dia Da dia, dia, dia Dia, 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 dia Dia, 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 dia